É nosso fogo, o maior sofrimento, só quem teve aqui dentro Um dia pode relatar, moleque louco, desenrolado mesmo De um bom entendimento, que nunca pode fraquejar Lágrimas traem, em plena madrugada, eu lembro lá de casa Como será que tá geral? Já tô sabendo, que minha coroa amada E minha fiel cunhada, vão ir me ver no tribunal Mas eu nem gosto, que as duas encostam, temos sendo resposta Eu sei que é muita humilhação, guardo no peito Os mano que é da hora, que mesmo lá de fora Tá sempre mandando o salvão, mando um recado Do meu irmão mais velho, fala pra minha coroa Que não precisa mais colar, dá um beijão no coração do casulo Já já eu tô na rua, logo pego meu alvará Dá um beijão no coração do casulo Já já eu tô na rua, logo pego meu alvará Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu vou pedindo liberdade Quem gosta de liberdade, levanta a mão É amor com fogo, o maior sofrimento Só quem teve aqui dentro, um dia pode relatar Moleque louco, desenrolado mesmo De um bom entendimento, que nunca pode fraquejar Lágrimas traem, em plena madrugada Eu lembro lá de casa, como será que tá geral? Já tô sabendo, que minha coroa amada E minha filha cunhada, vão ir me ver no tribunal Mas eu nem gosto, que as duas encostam É você no responsa, eu sei que é muita humilhação Guardo no peito, mas mano que é da hora Tem memo lá de fora, não sempre manda no salvão Manda um recado pro meu irmão mais velho Fala pra minha coroa, que não precisa mais colar Dá um beijão no coração do casulo Já já eu tô na rua, logo pego meu alvará Dá um beijão no coração do casulo Já já eu tô na rua, logo pego meu alvará Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu sei que a liberdade um dia vai chegar Eu vou pedindo liberdade Quem gosta de liberdade levanta a mão Quem quer a liberdade dos irmãos grita eu